Esse pneu jogado em local público se tornou um verdadeiro criadouro de mosquitos a Aedes aegypti, transmissores da dengue e de várias outras doenças. A agente de endemia realizou a limpeza desse pneu, mas situações assim são comuns em vários pontos de Pato Branco. Por isso a preocupação. Nessa época de calor e pancadas de chuva frequentes, o mosquito se prolifera rapidamente. Por enquanto, Pato Branco não tem nenhum caso confirmado de dengue, mas há a presença do mosquito. Por isso a grande preocupação é com as pessoas que saem em viagem neste período de férias e visitam várias regiões do país que vivem uma epidemia de dengue. É importante observar para o local que está indo para o uso de repelentes, no período de estadia, no local diferente e no retorno a Pato Branco, para que essas pessoas relacionem os sintomas dessas arboviroses. Dor de cabeça, dor no entorno dos olhos, febre. As pessoas devem procurar o serviço de saúde e informar o médico que saiu de Pato Branco. Dessa forma, a assistência poderá ser muito bem feita. Em 2019, foram registrados nove casos de dengue em Pato Branco. Nós tivemos sete casos importados e dois casos que nós julgamos como autóctones, que são de mosquitos residentes em Pato Branco, que foram infectados e que picaram outras pessoas. Então, foram nove casos. Atualmente, Pato Branco conta com 40 agentes de endemias que diariamente visitam residências e estabelecimentos comerciais para eliminar possíveis criadouros do mosquito. Só que para que esse trabalho realmente dê certo, a população precisa ajudar. No bairro Jardim Primavera, a dona Amélia faz a sua parte. Ela recebeu a equipe e falou sobre os cuidados que toma para evitar o mosquito. Tem os galões virados, balde virado, tudo de boca para baixo. E pote não existe em rodacasa. Plástico jogado também não. E os vasos de flor? A senhora coloca areia. Areia. Tudo para não deixar a água parada? Tudo.